Fala, líder. Seja bem-vindo. Hoje é domingo, dia de falarmos um pouco dos comportamentos de Jesus. Comportamentos que ele teve há tanto tempo atrás que nós podemos usar nos dias de hoje. Fazer com que possamos ter uma liderança servidora e alcançar resultados tão exponenciais quanto ele alcançou. Construindo, né? Se nós percebermos, assim, a construção que Jesus fez diante de tudo isso, através da sua sinceridade, da sua humildade, usando os seus maiores talentos, usando daquilo que é a sua missão aqui na Terra, ele arrebatou, arrebanhou tantas pessoas e construiu todo esse legado que é o cristianismo. Antes de eu começar essa reflexão de hoje, que nós vamos falar do Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 11, eu quero mostrar pra você um aplicativo que eu uso pra fazer as minhas orações. É um aplicativo aqui da liturgia diária da comunidade Canção Nova. Eu não sei se você conhece a Canção Nova. A Canção Nova é uma comunidade que tem ali em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, ali na Dutra, indo pro Rio de Janeiro. O sentido do Rio de Janeiro fica à esquerda ali em Cachoeira Paulista. E eu sou apaixonado pela Canção Nova. Nós gostamos muito, eu e a minha família, a gente gosta muito da Canção Nova, pelas novidades que eles trazem. E esse aplicativo é muito legal, então eu quero apresentar pra você. Tá aqui, ó, o aplicativo que chama Liturgia Diária. Tá aqui, da Canção Nova. Ah, o ícone. Esse aqui é o ícone. Tá aqui, o ícone Canção Nova. Tá vendo aqui, ó. Liturgia Diária. Então, é um violão com o Espírito Santo e as mãos orando. Aqui nesse aplicativo, então, olha que legal. Então, tem a Liturgia Diária. E nós que somos cristãos, vem de uma forma organizada, com uma reflexão. E o legal disso tudo é que também vem, ó, a leitura do Salmo do dia. Vem outra leitura pro dia. Opa, tem uma luz aqui atrapalhando. A luz aqui, tá. Tem outra leitura. Você tá vendo ali, ó, tem a primeira leitura, Salmo, segunda leitura. Tem leituras do Evangelho. Olha que bacana também. E uma coisa que eu gostei muito aqui, você pode controlar o tamanho da fonte. Você pode organizar. Você pode compartilhar nas suas redes sociais. Tem aqui o compartilhamento. Tem o calendário pra você ver a liturgia de outros dias. E o mais legal aqui é que tem algumas reflexões em texto, feito pelos padres da Canção Nova. E também tem em áudio. Olha que bacana. Então, tem a Homilia Diária. E tem também em vídeo. Você pode carregar em vídeo. Olha que fantástico. Você pode ver a Homilia. É quando você clica aqui no cantinho, ó, e abre o menu. Você tem aqui no cantinho um relógio. E esse relógio, ele vai despertar pra você todos os dias, no mesmo horário, pra você fazer a sua reflexão. Então, tá aqui. O primeiro comportamento que Jesus nos deixa é que a gente possa ter um momento da nossa oração. Um momento da gente se colocar em oração. Então, programa esse horário. Faz isso pra que você possa diariamente se abastecer. Todos os domingos eu vou estar com você aqui, trazendo uma reflexão sobre o comportamento de Jesus. Mas nem só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus. De se abastecer do Espírito Santo. De poder realmente estar com o coração inundado. Então, essa é uma dica bem legal. Eu uso e vale muito a pena. É uma recomendação. Baixa aí um aplicativo. A gente baixa o aplicativo de tanta coisa no nosso celular. E você vai ter a liturgia diária. Vamos pra nossa reflexão de hoje? A reflexão de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 11. É um único versículo. Eu vou ler pra você. Contextualizando, então, a reflexão de hoje. São os magos que, orientados pela estrela, vão ao encontro de Jesus pra adorá-lo. No caminho, eles encontram Herodes. Encontram Herodes. E Herodes diz o seguinte. Olha, cara, vai lá, vê onde é que está o rei dos judeus. E volta, volta, me avisa. Porque eu também quero ir lá adorar ele. Hum, malandro, né? E aí, em sonho, os magos são orientados a não voltar até Herodes. Porque ele, na realidade, ele é um tirano. E o que ele quer é matar Jesus, porque está com medo de dividir o trono, enfim. E depois vem outras histórias, outras atrocidades que ele cometeu. Mas vamos até a Mateus 2, versículo 11. Que comportamento, Júnior, você quer falar aqui hoje? De um comportamento que, muitas vezes, com os dias de hoje, com essa ansiedade, com essa geração de rapidez, de urgência, de resolver as coisas, de ter coisas. E de mudar de lugar, mudar de cidade, preciso mudar minha empresa, preciso mudar de emprego, eu preciso mudar, eu preciso crescer, eu preciso ampliar minha carreira, eu preciso me tornar gerente. Com essa velocidade das coisas, nós estamos nos esquecendo de nos prostrarmos diante de Jesus. E não simplesmente num ato de ajoelhar, de fazer uma oração, mas também de colocar a sua cabeça aos pés de Jesus. E reconhecer Ele como seu Senhor, dizer assim, ó, Senhor, eu estou aqui, eu preciso mudar, eu quero mudar o meu jeito de ser líder. Dá uma luz, Senhor, traz pra mim o seu Espírito Santo e o seu, a sua forma de pensar, não só o seu corpo de se ajoelhar ali, de fazer a sua oração, mas de você deixar ser moldado pela voz e pela inspiração do Espírito Santo. Muitas vezes a gente quer resolver as coisas por conta própria. Recentemente nós estamos precisando tomar uma decisão aqui, junto com eu e a Gi. A velocidade que a Gislaine toma as decisões é diferente da minha velocidade. E muitas vezes eu fico, eu me permito ficar irritado, chateado, me chatear, não ter a mesma velocidade que ela. O meu diálogo interno começa a me afastar da voz do Espírito Santo. O meu diálogo interno começa a dizer, ah, realmente você não vai ter tempo de resolver, você não tem a mesma velocidade de resolução que a Gislaine, você não consegue tomar decisões tão rápido quanto ela. E naquele momento eu deixo de ser templo do Espírito Santo. Então o convite é me prostrar diante de Jesus, aqui dentro também. E falar, Senhor, eis-me aqui, qual é a luz, qual é a voz do Espírito Santo? Nós procuramos essa luz, a gente procura estar sempre iluminado, agraciado. E o que eu tenho feito de diferente para aqui dentro me prostrar diante de Jesus? Uma outra coisa interessante de um exemplo dos magos é você ouvir a voz do Espírito Santo e não sair do seu caminho. Qual é a sua essência? Você é um cristão? Eu sou cristão? Nós amamos as pessoas, nós queremos estar próximos das pessoas, queremos contribuir. E o meu caminho, durante o meu caminho, eu preciso estar ouvindo a voz do Espírito Santo. A iluminação e acreditar que Jesus está fazendo aquilo porque é bom para você. Às vezes nós vamos passar por algumas tribulações. Às vezes quando a gente muda de trabalho, quando a gente muda de equipe, quando a gente cresce um pouco, quando a gente é promovido, nós temos que desarrumar algumas coisas para arrumar outras coisas. E quando a gente desarruma, a primeira tendência é querer desacreditar que Deus está fazendo algo para o nosso bem. E falar assim, não, isso é ganância. Ah, eu fiz tudo para ser promovido e agora, olha só, a equipe não acredita em mim. É uma ganância mesmo. Se prostra diante de Jesus, adora Jesus aqui dentro também da sua cabeça. E acredita que Deus está permitindo aquele momento de passar por aquele desafio para fortalecer você, para você criar novos exemplos, para você inspirar as pessoas ao seu redor. Adore a Jesus não só de joelhos. Você tem que fazer isso dentro do seu coração e dentro da sua cabeça também, com seus pensamentos e com suas atitudes. A inspiração de hoje é para que você acredite cegamente. Jesus está provendo mudanças importantes nesse 2017. Nos dois vídeos para trás eu falei sobre estabelecer objetivos e algumas pessoas, nesse fim de semana, vão abandonar os seus objetivos. E o cristão não. O cristão vai se abraçar agora em um momento de oração, de adoração, diante de Jesus e vai colocar todo o seu corpo, os seus pensamentos, os seus objetivos e vai fortalecer as suas forças e se manter no caminho. Porque tenha certeza que Jesus está fazendo isso para que você possa criar uma força ainda maior, acreditar que Ele está do seu lado e que sim, você vai passar por alguns perrengues durante o ano, mas o resultado dos objetivos que você alcançou, se Ele permitiu você traçar esses objetivos, Ele vai permitir que você vai alcançar também. Beleza? Muito obrigado por você estar comigo no vídeo de hoje. Aproveita o aplicativo lá para as suas orações diárias. Lembra de se inscrever aqui no canal do YouTube e compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que você acredita que vale a pena impactar na vida deles. No mais, muito obrigado, tenha um santo domingo e a gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais!